Agora a gente vai para outro tema, ainda falando de jornalismo, mas aí não é um tema fácil, que é a violência contra jornalistas. Eu chamo Vanessa Vitória. Vanessa, uma felicidade ter você por aqui no Poder Expresso. Coisa boa tê-la aqui, mas para uma pauta que é uma pauta difícil, que é a violência contra jornalistas. Muito obrigado, Vanessa. Oi, Léo. Boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. A honra é minha. Muito obrigada pelo convite e poder participar com vocês. Sim, com um assunto que, principalmente para nós, profissionais da imprensa, é complicado na rotina. E o relatório da BERT, Léo, ele apontou que em 2023, olha só, são tantos dados, são tantos números, que eu até separei alguns aqui, só para a gente ter um pouquinho de ideia, que a cada três dias a imprensa brasileira, no ano passado, sofreu algum tipo de ataque, algum tipo de agressão. Eu fui separando aqui por números, olha só, foram 111 casos de violência envolvendo, pelo menos, um veículo de comunicação, um jornalista. A gente tem aí, é importante ressaltar, uma redução em comparação com o ano de 2022. Embora os dados são ainda alarmantes, a gente tem uma redução de 19%, isso de registros, em comparação com 2022, que foi pior, e de 24% na quantidade de vítimas. Mas, ainda assim, você imagina só, a cada três dias, pelo menos uma pessoa, um profissional de comunicação, um profissional de imprensa, foi vítima de algum tipo de violência no ano de 2023. Um outro ponto que também chama a atenção, esse relatório da BERT, ele é feito desde 2012. E, de lá para cá, pelo menos 26 profissionais de imprensa perderam a vida aí trabalhando na atuação, ou em trabalho, ou num outro momento, porque a gente tem no relatório um comunicador de um blog lá no litoral de São Paulo, que veio nesse relatório, que ele morreu, levou nove tiros, mas esse não estava em trabalho, mas por causa do trabalho dele. Então, não necessariamente no momento ali, exercendo a profissão, mas fora do ambiente profissional e, mesmo assim, sendo vítima por causa do trabalho. Olha só, eu trouxe aqui os dados também, eu falei dessa redução, mas, por exemplo, 45 casos de agressão física no ano passado. E um outro ponto que chama a atenção também aí, Léo, foram quase 3 mil agressões online, porque o mundo digital também tem ali o seu ponto de culminância para essa violência contra a imprensa. Então, pelas redes sociais, online, ali pelo menos a cada, foram quase 3 mil, foram 2.900 casos. A gente tem aí dois ataques por minuto à imprensa nas redes. Então, é muita coisa em pouco tempo. E o que a gente traz aí? Eles trouxeram várias questões nessa conversa, nessa apresentação de relatório que aconteceu hoje na sede da Berte, aqui em Brasília. Vários pontos aí de solução, de repente, até de combate às próprias fake news, para evitar trazer um ambiente ali menos hostil, até mesmo de forma online, vai trazer aí essa colaboração. Mas, de forma física também, a gente teve vários ataques, principalmente em momentos de manifestações. Então, fica esse alerta para... Há um outro ponto. O Brasil, no ranking mundial, fica numa posição 92 aí, trazendo o Brasil como um dos países mais complicados, mais difíceis para se trabalhar, para se exercer o jornalismo. Então, infelizmente, entrei hoje aqui com notícias não muito boas a respeito do jornalismo, mas trazendo um leve alento, levando em conta que os números e os dados foram um pouquinho piores, Léo, no ano passado do que agora, em 2023. Que siga assim até que a gente possa falar de zero. Já pensou, já imaginou aí poder dizer que nenhum profissional de imprensa, seja ele ali um comunicador de um blog ou de uma emissora de televisão, ou de um veículo online ou não, foi vítima, né? Não morreu. E esses que eu trouxe aí de mortes, desde que a Berte faz esse levantamento, essa apuração de violência contra profissionais da imprensa, a maioria dessas mortes que eu relatei foram por arma de fogo, Léo. Muito bem, Vanessa Vitória. Sim, é assim que a gente espera. Espera respeito, espera... respeita o trabalho jornalístico, né? Que é muito importante. Vanessa Vitória, felicidade, uma honra tê-la aqui no Poder Expresso. Muito obrigado, até a próxima. Forte abraço, bom trabalho e boa noite para você. Obrigada, Léo. E aí, Léo. Obrigada, Léo. E aí, Léo. E aí, Léo.